Não sei nada, eu sou uma eterna aprendiz O som que agrada, amiga, é você que diz E eu assumo agora tudo o que eu fiz, foi só E esse fome é diferente, eu sei Eu não fiz nada, amigo, eu só inovei Um buzeiro encantado, esse é o seu forró Mandando um abraço aqui pra Rafael Muito Bob Marley se chamava Luiz Não era o rei do reggae, sim do baião Minha chama que é o nordeste, é o sertão É o som da terra É que pede a serra que nasce o forró Forró vedado, chate colado E a menina na ponta do pé É que antiga reggae, forró com reggae É o que faz a poeira subir Forró pesado, chate colado E a menina na ponta do pé É que antiga reggae, forró com reggae Venha sem reggae, então vamos fugir Não sei de nada, eu sou eterna que diz O som que agrada, amigo, é você que diz E eu assumo agora, tudo que eu fiz foi só E esse som é diferente, eu sei Eu não fiz nada, amigo, eu só inovei Eu disse pra Camila, esse é o seu forró Eu Bob Marley me chamava Luiz Não era o rei do reggae, sim do baião Minha chama que é o Nordeste, é o sertão